Galaxy S24 Ultra que tem Snapdragon versus Galaxy S24 padrão que tem Exynos. Essa aqui é a versão de 256 que também tem o FS 4.0 aqui do S24 Ultra. A questão aqui é realmente o processador... Será que o processador do S24 Ultra é muito melhor do que o Exynos? E será que o Exynos tá realmente tão ruim assim? Bom, na live de hoje nós vamos fazer o comparativo que vocês tanto gostam que é aqui do AnTuTu Benkmark pra ver quantos pontos o Snapdragon e o Exynos fazem e também o CPU Throttling pra ver quanto que esses processadores mantém de desempenho ou não. Então eu quero te pedir, eu sou o único canal que faz esse tipo de teste ao vivo, tá? Pra não ter nenhuma coisa a se esconder. Se inscreve aqui no canal e deixa muito like pra gente bater os 50 mil inscritos. Vamos lá, pessoal? Deixa o like aí, por favor, e vamos lá iniciar o AnTuTu aqui. Vou mostrar pra vocês a versão que tá instalada aqui nos dispositivos, tá? Vou mostrar aqui na câmera principal pra vocês verem. A versão que tá instalada aqui tanto no S24 quanto no S24 Ultra é a versão 10.2.1 do AnTuTu Benkmark. Quantos pontos vocês acham que o S24 Ultra vai fazer e que o S24 padrão vai fazer? Deixa seu like, se inscreve no canal e sim, bora lá! Começamos o teste no S24 versus S24 Ultra. Eu gosto de colocar eles assim, ó. Porque a gente vê tudinho que tá acontecendo aqui na tela, mano. Tudinho que tá acontecendo aqui, entendeu? Exynos 2400 versus Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. O S24 normal vai explodir no CPU Ultra. Que isso, amigo? Que que é isso? Que que é isso? Não entendi. Por que que você tá assim? Por que que você tá falando assim do bichinho bonitinho dessa? Fabrício. Bom, na minha opinião, o Exynos vai demorar pra superar o Snapdragon 8 Gen 3. Já está em andamento o Snapdragon 8 Gen 4, que marca mais de 3 milhões de pontos. Pessoal, pra quê? É de verdade, pra quê? Eu pergunto genuinamente pra vocês aí que gostam dos pontos. Pra quê? Eu tô fazendo aqui pra gente ver a comparação de um processador pra outro. Mas eu penso que a gente chegou num nível da tecnologia que, mano, não precisa mais, tá ligado? O que a gente precisa é otimização do processador. O que que é otimização? Uma melhoria na dissipação do calor, né? Pra ele não esquentar tanto. Uma melhoria na bateria, na tecnologia da bateria, pra ela aguentar toda a potência do processador. Uma tela mais adaptável e que economiza mais bateria também, que não esquente tanto. Um material que dissipe mais o calor pra aguentar toda essa potência. Não adianta aumentar a potência, marcar 3, 4, 5 milhões de pontos. Enquanto o corpo do aparelho e a tecnologia do corpo do dispositivo não acompanha essa evolução. Ah, mas e o Titânio? O Titânio não adianta nada na dissipação de calor, pessoal. Dá no mesmo. Então, eu particularmente, eu acho que a gente chegou num nível o quê? Não precisa de 3 milhões. Eu quero uma bateria maior. Eu quero... Mano, por quê? Esse aqui vai rodar tudo. Um S23 FE que tá gravando aqui vai rodar tudo também. Um iPhone 14 vai rodar tudo. Um iPhone 13 vai rodar... Não precisa. Beleza, a gente vai evoluindo e ganhando mais potência. Ok. Mas eu acho que, como é isso que tá vendendo, as empresas tão perdendo um pouquinho o foco das paradas, tá ligado? Vamos lá. Quantos pontos cada um vai fazer? Eu chuto aqui, ó. 1 milhão e 800. 1 milhão? 2 milhão. 1 milhão e 800. 1 milhão e 600. É isso que eu chuto. O que houve aqui? S24 Ultra foi pra 44 graus. S24 Quadrão foi pra 46. E a pontuação dos dois... Mano, eu tô perplexo. Por quê? Quando eu recebi o S24 Ultra da Samsung aqui, lá na semana do lançamento... Lembrando, eles não receberam atualização. Cara... E ele tinha feito 1 milhão e 700, né? E aí... Só comentem aí. S24 Padrão fez 1 milhão e 397 mil pontos e 999. S24 Ultra fez 1 milhão e 420 mil pontos e 695. Olha aqui a temperatura. O S24 Padrão subiu 10 graus, perdeu 6% de bateria. O S24 Ultra com Snapdragon subiu 7 graus, perdeu 5% de bateria. Mas, mano, o S24 Ultra, se a gente for comparar com o meu outro... Eu vou até colocar aqui na live, vai. Ele tinha feito 1 milhão e 774 mil pontos e 396. Na live de hoje, o meu S24 Ultra, que tem mais armazenamento, fez 1 milhão e 400. Vai, opinião de vocês aí. Eu quero comentários, pessoal. Não deixem de comentar, por favor. Se tá me vendo na TV, tudo bem. Mas pega o celular aí pra comentar rapidinho na live. Quem você acha que vai se sair melhor nesse teste aqui? Esse teste de CPU, ele resume muito bem aqui uma usabilidade mais hard, uma coisa mais pesada. Então, imagina você jogando Fortnite, jogando uma coisa muito pesada, renderizando um vídeo em 4K. Isso aqui mostra um pouquinho do desempenho do celular quando ele vai renderizar e fazer essas coisas mais pesadas. S24 Ultra com Snapdragon versus S24 normal com Exynos. Chegou a hora de comparar os dois mais recém-lançados da Samsung aqui no JGT. Iniciado o teste. Testezinho de 15 minutos aqui pra gente ver, né? É uma boa partida de Fortnite. Eita que o Exynos chega... Não, meu filho, se mantém. Olha o Snapdragon. Mantenha o... Não, o que seu irmão tá fazendo ali, pô. Que isso? Vamos lá. S24 versus S24 Ultra. Ele começou ali, mas se manteve. Tá indo. O S24 Ultra começou ali. Topadaço. Mas reparem ali na média de performance, pessoal. O número da média de performance. 267 mil pontos no Exynos. 230, 229 e diminuindo no Snapdragon. Significa que neste momento do teste, no início de uma partida, no início de uma tarefa mais pesada, o Exynos está tendo mais desempenho. Reparem nessa pontuação ali de performance. Aqui assim, ó. Ali no meio. Olha só o Snapdragon já dando um trotelinho, já ficando mais amarelo. O Exynos, nos primeiros segundos, ali ficando estável. Ele iniciou, deu uma descida, mas tá ali mantendo entre 85%, 90%. E mantendo uma média de performance maior. Caramba! O S24 Ultra com o Snapdragon já desceu para baixo de 80%, mantendo uma média de performance de 207. Isso aqui é o trotelinho. Mano do céu. Exynos versus Snapdragon aqui no JG Tech. Deixa seu like aí. Rapaz! Meu filho, para de descer. Sobe, vai. Fica em cima, Ultra. Sobe, ressuscita, rapaz. E o Exynos agora já está dando uma fraquejada, entendeu? Ele manteve ali com toda a força. Agora eu vou descer aqui um pouquinho que eu vou descansar, entendeu? Mantive ali o desempenho em 200. Pô, mas ele não despega tanto, né meu filho? Não, fica ali. Ih, nossa. Agora quando ele resolveu descer, vai descer pra cacete agora. Mas ainda assim mantendo um desempenho maior do que o S24 Ultra. Será que agora vai trocar as coisas? Será que já vai para o vermelho? Olha só, hein? Eita! Ele começou ali no 1 minuto e 50, 1 minuto e 59. Vai descer, descer, descer. Agora eles estão ali, ó. Pare a pare. O Ultra cortou o desempenho. A gente vê que ele cortou ali pra 75%, 78% e tá mantendo ali. O Exynos acabou de dar Trottling. Então ficou vermelho. Então ele fez ali 2 minutos e pouco com mais desempenho. Só que agora ele desceu e ficou ali exatamente em 60%. Olha só o que aconteceu, pessoal. O nível de performance agora tá 172 mil pontos contra 179 no S24 Ultra. É emoção! Só aqui no JGT. Vamos lá, S24 padrão aqui do lado, tá? Esse daqui. Aqui é o S24 Ultra com Snapdragon 8 Gen 3. Eita nóis! Manda aí seu comentário. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos lá! Niklos falou que o S24 vai ter um Trottling um pouco maior, porém com queda de gráfico menos brusca que o S24. Eu acho que você errou um pouquinho, hein? Olha ele. E agora ele ficou vermelho. Matheus falou que eu só lembrando, o Snapdragon 8 Gen 3 é bastante capado, por isso a média é entre 1.6 e 1.7. O Snap original no One Plus faz mais de 2.1 milhões. Eita nóis! Gente, sabe o que tá me preocupando aqui? É que esse teste tem 15 minutos. A gente esperou um tempinho pra eles se recuperarem. Mas, mano, os dois desceram muito rápido. A média de performance ali no S24 tá sendo de 170 mil. Só que no Ultra também tá sendo isso. Vocês podem ver que nenhum dos dois estão do jeito que deveria estar. Olha a média de performance do Ultra, o quanto que ela tá oscilando pra baixo. O S24, por mais que ele abaixou bruscamente ali o desempenho, mas ele ainda tá mantendo acima de 170 mil. Olha o que que aconteceu com o S24 Ultra agora. Tem algo de muito errado, sim, na CPU do S24 Ultra. Esse teste é legal, mas não reflete a realidade, pois nenhum software vai exigir do processador em 100% por tanto tempo. Cara, vamos supor que você coloca ali um jogo muito pesado, ativando o Ray Tracing, colocando o gráfico no máximo e joga por 15 minutos. Eu acho que reflete um pouquinho, reflete aqui o início da sua jogatina muito boa e depois começa a dar aquelas gargaladinhas. Porque deu trota aí no processador, ele deu aquela aquecida, ele deu aquela limitada no desempenho. Então, eu acho que reflete um pouquinho. E agora a gente tá vendo, o Exxon ali ficou na linha dos 60%. Ficou na linha dos 60% e o S24 Ultra tá tentando ali dar um sinal pra gente de batimento cardíaco. E o que que eu sofro? Porque os dois são meus. Então, eu tô vendo aqui o meu S24 Ultra de 1TB passando esse papelão. Mano, se ele descer mais pra baixo aqui, eu vou ficar triste, tá? E vocês tão vendo ali, ó, que é o mesmo tempo, ó. 5 minutos e 58 em cada um, mano. Que que tá acontecendo? O Exxon ali, ó. Não vou sair daqui, vou ficar aqui, entendeu? Eu desço aqui um pouquinho pra dar uma respirada, mas depois eu subo de novo. E o Ultra, eu sinceramente não faço ideia do que que vai acontecer. Porque neste momento, o S24 Ultra está abaixo em desempenho e performance em CPU do que o S24 com o Exxon. Obviamente, eu tenho a minha opinião, tá? É, quanto a esses testes. E eu vou dar o meu feedback pra vocês. Meu Deus do décimo. Não, meu filho! O quanto que isso aqui influencia na minha realidade de criador de conteúdo, tá? Que eu gravo vídeo toda hora, eu tô jogando alguns joguinhos aqui e ali. Ultra, meu Deus do céu, filho! Sobe, vai! Campeão! Eu tô com medo de encostar, juro. O Exxon tá ali, entendeu? Eu vou ficar aqui, eu nasci aqui, eu vou ficar aqui. Assim que acabar o teste, a gente já vai ver a temperatura, tá, pessoal? O Isaac falou que desempenho ruim desses dois, hein? Que papelão! Meu Deus do céu! Prefiro pegar o ROG Phone 8, muito mais potente. Aconteceu algo estranho aí, meu. Galaxy S3 fez 1 milhão 420 mil pontos. Pois é, o teste de Antutu foi muito estranho, mano. Me parece, ou não, que o Exxon tá querendo subir ali, olha. Ele tá querendo, assim. Mano, eu tô... Eu tô bem decepcionado com esse resultado aqui, tá? Principalmente. Será que o Titânio não tá fazendo o Snap perder desempenho? Não, isso aqui é falta de... Meu Deus! Ressuscita-me! Muda a minha história! Se você ficar menos 100 mil, eu vou ficar puto, tá? Pelo amor de Deus! Mano, eu tô muito triste, cara! Sobe, vai! Campeão! Vencedor! Vai, fio! Aqui temos o Exxon, 2.400, que tá ali de boa. Há 10 minutos já, entendeu? Mantendo a performance de 174 mil. O Ultra, ele... Não! Eu cansei! Eu tô cansado! Faz tempo que eu tô cansado! Ai, meu Deus, pessoal! 10 minutos! Totalizando aqui o nosso teste de CPU Throttling. No S24 Ultra versus S24 padrão, o pequenininho com o Exxon. E por mais que nenhum dos dois testes esteja digno de um topo de linha, caro como são, o S24 Ultra realmente com esse nível de performance aqui, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, Samsung, tá feio. Eu não sei, eu acho que pode até diminuir mais isso aqui, entendeu? Eu acho. Esse tipo de teste você só vê ao vivo aqui no JG Tech, então eu te peço, se inscreve aí no canal, clica no botão de like, se inscreve pra gente bater os 50 mil inscritos. Todo mundo faz esses testes em vídeo, eu faço aqui ao vivo pra vocês, pra vocês verem a realidade da coisa. João está perfeito. Eu tô indignado, entendeu? Eu tô triste. Tô triste com as classificações ondas. Vai acabar, vai ficar assim. Vai ver a temperatura, tá? Vamos ver a temperatura. Vamos. Mano, olha como o Exxon desceu suavemente e depois ele manteve em uma linha reta. Que estabilidade impressionante para um Exxon, viu? Isso que eu ia comentar assim que o teste terminasse. Mano, o Snapdragon a gente vê que claramente e infelizmente tá muito instável. Enquanto o Exxon, nesse teste que bota a CPU em 100% pra funcionar, mano, o Exxon tá mantendo o desempenho ali, mano. Ele corta pra não dar uma queda maior, mas o Snapdragon parece que ele tá forçando tanto, forçando tanto que ele tá sangrando. Ai, ai. João, vendo esse teste aí, será que finalmente o Exxon superou o Snapdragon 8 em 3? Ou é a falta de otimização? Se bem que os dois ainda terão mais atualizações. Qual será o melhor daqui pra... Mano, pela primeira vez, eu não faço ideia de qual vai ser o melhor. Eu não faço ideia de qual depois da atualização vai ficar melhor. 14 minutos, o pessoal tá finalizando e eu tenho as minhas considerações aqui pra mencionar. Tenho coisas pra dizer. Cara, agora que o Snapdragon foi estabilizar lá, mas olha onde ele estabilizou. 20 segundos pra terminar. E eu já faço meus comentários aqui pra vocês. Rapaz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teste finalizado no Galaxy S... Puta que pariu, tá muito quente. No S24 Ultra... Fica aqui. Versus S24 normal. Eu vou fechar eles aqui rapidinho só pra gente ver a temperatura lá no CPU-Z. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Temperatura. S24 padrão, 48 graus. S24 Ultra, 44. Tá? Aqui realmente ficou mais quente. Mas, de maneira nenhuma, eu não quero passar pra isso, mas faz sentido, tá? Porque aqui o dissipador de calor é bem menor do que aqui. Mas, ainda assim, o dissipador de calor não deu conta de segurar os 40 graus aqui nos dispositivos. 48 graus aqui, 44, quase 45 no Ultra. Agora, vamos aqui às considerações sobre a performance do S24 Plus contra o S24 Ultra no CPU-Tro. Pessoal, olha esse gráfico e o resultado de performance. Vamos falar do Ultra primeiro. O S24 Ultra fez a média de 162 mil pontos, uma máxima de 260 mil. Então, ele perdeu aqui 100 mil. E a mínima de 133. Isso aqui é um A54, tá? A gente vê aqui os oito núcleos do dispositivo operando. E o throttling dele, ele foi descendo muito rápido aqui. Ele tentou subir aqui de novo, desceu, desceu, foi descer, foi infinitamente. E estabilizou aqui, mano, em 133 mil. E significa que, talvez, numa jogatina muito alta, nos jogos que você coloca num gráfico muito alto, que sim, ele tem a obrigação de rodar, porque, afinal, é o celular tecnicamente mais poderoso do mercado, talvez você enfrente uns problemas de desempenho. Eu vou trazer uma live aqui testando jogos pra você. Mas ter esse gráfico no Ultra é decepcionante. E sim, ele precisa de uma atualização, ainda mais por ter Snapdragon. Vocês concordam comigo? Vamos falar do S24 padrão? Vamos lá. Porque, enquanto o S24 Ultra teve uma média de 162 mil pontos, O S24 normal teve 188 mil de média. Ele teve 278 mil de máxima. E o mínimo, presta atenção nesse detalhe aqui. Eu vou botar aqui nessa câmera pra vocês verem. O mínimo do Galaxy S24 padrão foi mais que a média do Galaxy S24 Ultra. O mínimo do S24 padrão, que foi 171 mil, foi mais que a média do S24 Ultra, que deu 162 mil pontos. Portanto, nesse teste aqui, por mais que os dois resultados, pra mim, eu acho que os dois tem que ter otimização, principalmente esse aqui, tá? Nesse teste, a vitória é do Exynon. A vitória é do Galaxy S24. Porque ele se manteve... Porque ele se manteve mais estável e ainda assim com desempenho mais alto que o Snapdragon 8 de em 3. No teste de Throttling, que pra mim é um dos mais importantes, S24 com Exynon se saiu melhor do que o S24 Ultra, coisa, pega com folga, tá? E no teste de Antutu, os dois fizeram essa pontuação ridícula, baixíssima, de 1 milhão e 400 no S24 Ultra, 1 milhão e 397 mil no S24 padrão. Os dois tinham que fazer, pelo menos, o mínimo deles era 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, tá ligado? Eu acho que esse aqui, particularmente, é ridículo, um S23 Ultra supera esse aqui, um S23 padrão supera esse aqui. Agora, essa pontuação vai refletir no seu dia a dia? Agora eu tenho que falar da minha experiência de uso pra vocês. Tanto do S24 Ultra, quanto do S24 padrão. João, tá esquentando no seu uso? Cara, pra gravação de vídeo, que é o que eu mais uso, nenhum dos dois tá esquentando, é... Igual esquentaram nesses testes aqui, tá? De verdade, e eu não sinto esse aquecimento porque eu uso capinha nos dois, ó. Capinha do S24 normal e capinha do S24 Ultra. Eu não sinto esse aquecimento. Pro meu uso de rede social, influenciador, edição de vídeo, tá indo bem. Renderizar uns vídeos em CapCut, o CapCut tá bugado, então, não sei. Mas aqui, nesses testes, particularmente, eu fiquei bem decepcionado como está aqui o Snapdragon no Galaxy S24 Ultra. E eu quero saber de você, depois de ver essas pontuações aqui do S24 Ultra, S24 padrão, lembrando que essa aqui é a versão de 256 com FS 4.0. O que você achou? Achou boa a pontuação? Isso aqui define a sua decisão de compra? Esse teste aqui de throttling te assustou, te decepcionou, te alegrou? Comenta aí que eu quero saber. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve, deixa seu like também, ó. Esse vídeo daqui que tá bem legal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.